Estamos chegando com o Alterosa Esporte! Que tango é esse? Meu Deus! Hoje, eu sei que assistiram o Alterosa Esporte, você vai ver uma reação do prato pra cada comentário que aquele cidadão ali atrás fizer. Fique ligado, pois tem prato pra todo mundo. Vem comigo, Leozinho! Eu? Não, de jeito nenhum, Leozinho. Quem dança é quem enfrenta o Atlético, é isso? Isso, tá dançando no hô, tão dançando fora de casa, tão dançando no Mineirão. Olha minha cara de tranquilidade. É que você não precisa me entregar prato não, que você come na minha mão mesmo, não tem problema nenhum, você não precisa de prato. Olha só minha carinha de tranquilidade, esse eu não vou te entregar não, que eu vou usar de novo. Vem. Prato, pataqui, patacular. Prato, prato, prato. Eu travo a língua, né? É o trava-língua do... Prato, prato, prato. Travo a língua da dor de cabeça do cruzeirense. E agora eu quero a sua ligação, você vai concorrer a camisas do seu time, apontando pra ganhar esse presente, o gol mais bonito e importante dos mineiros no Campeonato Brasileiro. Vamos ver quem fez. Quem é gol de ouro? Alisson América, 3, 2, 0, 9, 8, 1 e 1. Ah, o vice-líder. Tá aí. Alisson América, 3, 2, 0, 9, 8, 1. É gol de ouro? Gol de ouro, é lógico, é esse é gol de ouro. Lucas Prato, Atlético, 3, 2, 0, 9, 8, 1 e 2. Goleiro num canto, bola no outro, a frieza do atacante argentino. Esse é o gol de ouro, mas olha, eu tô cogitando votar no gol do Cruzeiro hoje de ontem. Eu também. Então, vamos votar no gol do Cruzeiro ontem, então? Mas o seu golzinho também foi de pena. Não, vamos fazer, eu deixo o pessoal de casa votar, mas eu voto no gol do Cruzeiro ontem. Ô, Gê, ninguém precisa votar em gol meu, nem nada. Você tá falando que o atual campeão brasileiro. Até o final do ano, o Cruzeiro é o atual campeão brasileiro e acabou. Enquanto não entregar a tata... Sonho meu... Pronto, somos o atual campeão brasileiro. Sonho meu... Então tá bom. Bom, o Marinho joga muito, é gol, é gol, é gol. Golaço do Marinho, por cima. Aí depois entrou o Damião por baixo. Isso é sonho, isso é realidade. O Cruzeiro é o campeão brasileiro. Tá mal, tá mal. Eu vou apontar os defeitos todos aqui no Operórios Esportes. Vale a atenção, porque o Fael chegou aqui jogando prato pra cima e pra baixo, E os atleticanos já estão pensando em quê? No título. Eu não, tô pensando na próxima rodada contra o São Paulo, menino. E ó o São Paulo dando troca aí. É, menino. Pensando em título, Cruzeiro é realidade. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa partida e tenho certeza que ele vai fazer pra poder agradar muito mais essa torcida e voltar e ser campeão de novo, ir pra Libertadores de novo e vai ser campeão. Confiança total. Esse ano é o ano do galo ganhar, a gente vem da sequência de títulos aí, é o ano do brasileiro. A gente tá esperando desde 71 pra ganhar o campeonato brasileiro. Esse ano tem que sair, né? Tem que sair. Já passou 44 anos e até hoje a gente não foi campeão brasileiro novamente. Não tem pra ninguém. Com certeza, esse ano vai dar galo no Brasileirão. Brasileirão, pode se preparar, galão da massa, pro final do ano nós estamos campeão. Essa ansiedade do Campeonato Brasileiro de 2012 atrapalhou um pouco a equipe. A torcida agora tem que aprender com esses erros. A ansiedade na Libertadores quase atrapalhou esse oba-oba da torcida. Gente, a gente vai ganhar dentro do campo, jogo a jogo, sem esse oba-oba de que já é campeão. Pelo contrário, a gente não conseguiu abrir uma vantagem ainda. Ainda tem todo o retorno. Então eu peço serenidade como prato aqui, ó. Serenidade. Olha a expressão do prato de calmaria. Ele tá amarelando antes da hora. Porque o ano passado, na 15ª rodada, eu já falava campeão brasileiro, tricampeão brasileiro nos pontos quinto. Que pra mim, o Campeonato Brasileiro começou em 2003. Eles nunca foram campeões brasileiros. Mas esse salto alto é típico do cruzeirense. Nos modos da Europa, e só nós ganhamos o Campeonato Brasileiro aqui em Minas Gerais. Ganhamos três, logo de uma vez. Vocês nunca ganharam nada, nunca ganharam o Campeonato Brasileiro. Que é de 71 não vale. Só vale de 2003 pra cá. Isso tá engraçado. O título de 71 não vale, mas vocês colocam uma estrelinha de 66. Não escuta que, aliás, veio pelo fax da CBS. A estrelinha de 66 vale, né? Pra colocar quatro estrelinhas pulando o gramado, é melhor. Nós nunca colocamos essa estrela. Eu, isso é pra mim. A história é outra coisa. Pra mim, só vale de 2003 pra cá e vocês não ganharam o Campeonato Brasileiro. Ah, ganharam. Ganharam sim, gente. Ganharam da Série B. Eu tava esquecendo. Agora vem cá. Se vale só de 2003 pra cá, a Libertadores vale de 2003 pra lá. Então vocês não têm Libertadores também. Olha a cara do Prato, eu sabia que o cruzeiro não tem Libertadores. Segunda divisão. Pode falar pra vocês dois aí. O que aí? Segunda divisão, vocês são típicos. Olha, um tá bom. Segunda divisão, rapaz, eu vou pra primeira. Eu vou pra primeira, mas eu vou pra segunda. Com a água, a gente volta já já. Com a vitória que deu a liderança isolada ao Fael. Com a vitória que deu a vice-liderança da Série B ao Jair Bala. Paca o barco, não precisa falar nada não. Vamos direto na ligação pro Horto, porque foi uma noite de sábado que teve pressão, tensão, mas teve a vitória, né, Fael? Como sempre no Horto, Léo. Rapaz, a torcida demorou pra sair, saiu fazendo muito barulho, porque o time ganhou 1x0 o Atlético em bancada. Gol de pêlo, teve bola na trave, teve controvérsia. Mas o Atlético continua aí na liderança do Campeonato Brasileiro, 32 pontos, e fez a sua décima vitória. Agora cá pra nós. Foi difícil. A dificuldade, o Figueirense veio aqui com o intuito de empatar o jogo e sair no contra-ataque. Quando a gente pega uma equipe que sabe se defender bem como o Figueirense sabe, fica difícil. Apesar de ter sido um placar magro, né, mas a nossa equipe criou. Tivemos duas bolas na trave agora no segundo tempo. Tivemos chance clara ali no primeiro tempo. Mas é que na verdade o que interessa mesmo são os três pontos e foi o que a gente conquistou. Isso nos dá tranquilidade pra gente jogar na quarta-feira contra o São Paulo. Pois é, mais uma vitória e o torcedor fica naquela, né. Já chegaram aqui no Estádio Independência, cantando, berrando, fazendo festa. Já contando praticamente com o título brasileiro de 2015. Esse ano eu acho que se o pessoal não roubar do Galo, o Galo ganha certo. Estamos preparados pra qualquer sofrimento que vier, mas que o brasileirão é nosso, é nosso. O brasileirão é do galão da massa. Vai ser difícil, porque pro Galo é difícil. Porque se não tiver sofrimento, não é Galo. Hoje o atleta tem estrutura pra ser campeão, né. É um ano interessante, né, já com o título mineiro da forma que foi. E temos aí mais cinco meses, seis meses, até acabar o ano. Muito promissores. Só depende da gente, né. Só depende dessa união time, torcida. Então, isso já tá bem encaixado. A gente só tem que ter o cuidado e o equilíbrio pra que não perca. Se mantendo a liderança, acho que esse não é o objetivo só, né. De um só, né. É o objetivo de todos. Acho que a gente também quer ser campeão. E nós vamos trabalhar bastante pra isso. Pra que a gente possa, ao final do ano, colher bons frutos. Mas isso é com um monte de trabalho, né. Com tranquilidade, com foco, com equilíbrio. Pra que a gente não saia do trilho e escorrega lá na frente. Daqui a pouco tem os melhores momentos pra bancada analisar. E tem também lances polêmicos e o mergulho nos bastidores da zona mista de Atlético 1, Figueirense 0. E o outro jogo da Série A, time da bancada. A esperança era grande antes do jogo, tanto que o pessoal tramelou. Pode tramelar. 2 a 0. E eu tô indo. 2 a 0, cruzeiro. 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 Falou que é 2 a 0 pro São Paulo. Mentiroso! 2 a 0, cruzeiro. 2 a 0, cruzeiro. 2 a 0, cruzeiro. Cruzeiro perde também de 1 a 0. 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 2 a 0. Dona Evinha acertou. Danado. Perder pro São Paulo, aqui ou lá, não quer dizer que é normal não, mas é aceitável. O difícil é perder do jeito que perdeu. Sem nossa reação. E o América não erra. Eu não acertamos pra cá. É que eu tava contando com o golzinho do Cieny. Agora, olha só, vocês tão ouvindo? Aponta pra mim, Prato. Onde tá o pato? Pra lá? Cadê meu patinho? Prato. Prato, olha o pato. Prato. Tô vendo dois patos na tela. Meu patinho. Cadê meu patinho? Eu tô vendo dois patos. Olha um patinho aqui, um marrequinho, o outro tá ali embaixo. Meu patinho aqui é você, mas desde que chegou tá só o pé. Tem patinho. Tem sete vezes que eu tô no autor do Sport e não vejo o Cruzeirense sorrindo com essa bancada. Só que esse pato fala. Tá escutando? Meu patinho tá aí. Olha o Prato apontando pro pato. É, mas era no contrário antigamente, na raposa que papava o pato, né? É, o pato, o pato fez o gol, jogou bem. Vamos ver então o que aconteceu. Morumbi, São Paulo contra o dono do Bi. Bi seguido do Brasileirão, mas em situação difícil este ano. Décimo segundo lugar com o alerta aceso. Luxemburgo avisou, agora cada jogo é uma decisão. A estratégia é essa. Vem cá, me diz agora. O jogo é uma decisão. É a primeira hoje contra o São Paulo. Com certeza, primeira hoje, primeira de montes em rumo ao título. Tricampeão, três vezes direto, hein? Otimismo puro que confundiu o norte-americano que se diz São Paulino. Hoje vai dar cruzeiro, né? Pode ser. Veio de longe pra ver o São Paulo perder dentro de casa. Seria ótimo? Não sei. Seria ótimo o São Paulo perder? Acho que sim, na casa mesmo. Vai dar ciência. Paixão azul contagiante. Coisa do coração. Zero! A paixão que ultrapassa o estado, vai pro Brasil inteiro de família, né? Diz aí, quase na hora do jogo, tá comprando em ganho. Tá tranquilo? Tranquilo não muito, porque o Cruzeiro tá numa campanha que tá derrapando um pouquinho. E agora é pegar pesado que é o prato brasileiro, pra tentar pelo menos classificar pra Copa Libertadores. E focar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é nossa. Mas enquanto a Copa não vem, derrapagem em São Paulo. O time tombou na curva da bola que raspou na cabeça do pato no finalzinho do primeiro tempo. Essa aí entrou. Todo o otimismo do torcedor celeste tem de ser empurrado pra frente. O Cruzeiro perde e chega mais pra trás. Décimo terceiro lugar. Aproximação temerosa da zona do perigo. É, a zona de baixamento é sempre complicada, né? Nós temos que apoiar o time, porque a gente acredita, tá vindo muitos jogadores aí de contusão. E o Cruzeiro vai dar a volta por cima. Saída de campo melancólica. A primeira final do Lucha não deu. Então, é ir pra próxima, contra o Esporte. Só que lá em Recife. A ansiedade tá atrapalhando o time? Acho que sim, acho que no momento do... Como eu falei, na hora de definir a jogada, a gente tá com um pouco mais... Na hora de tocar, a gente não tá tocando, na hora de chutar. Aí vamos acertar isso no treinamento pra botar isso em jogo. Daqui a pouco vamos ver se é isso mesmo, né? É, mas aqui no... Não tá chutando, não. Olha, mas aqui no Mineirão tem essa do pato mandar, não. O pato manda é quando é jogo contra o Cruzeiro. Agora, olha a minha reação com a do Prato aqui, ó. Sabe qual que é essa reação? Nem eles estão acreditando que estão em primeiro lugar. É igual um elefante em cima de uma árvore. Ninguém sabe como chegou, mas que vai cair, vai. Todo mundo sabe. Vai cair, vai que tá perto do Z4. Daqui a pouco vai cair. Aliás, se a Cris apertar e for mudar o nome de novo, muda pra Cruzeiro. Que aproveita o começo do nome, Cruzeiro. Beleza? Isso aí, nós nunca fomos à segunda divisão. Aqui na bancada nós temos dois times de segunda divisão. Mas o único de primeira é o maior de Minas. É o Cruzeirão. É? É assim. Aqui, ó. Olha o pato. Vai falar do pato aqui, né? Olha o pato. Olha o pato. Olha o meu rosto. Olha o pato. Olha o pato. Pois é essa arrogância sua. É que vai te jogar pra segunda divisão. A meta na primeira ou você na B? Aqui. Praga de urubu magro. Não pega em boi gordo, não, meu filho. Olha a praga que eu já vendo juizinho, hein? Olha o travalinho. Bom, Serginho, se o pato já fez esse estrago, o Leão. Tem que tomar cuidado, né? Próximo jogo, né? Próximo jogo a gente vai ver aqui o que aconteceu com o Leão. Calma, gente. Com o Leão no jogo passado. Tá aí o Pedro Rocha fazendo 1x0 Grêmio. O jogo foi na Arena Grêmio. Rio Grande do Sul. O Diego Souza empata, né? O time do esporte tá muito bem. É jogo duro também, viu? A falha do goleiro do Grêmio, incrível ali. Diego Souza faz o gol de empate do esporte. Esse time do esporte é perigoso ou não é? Muito perigoso. É, ué. Bem montadinho. O time é muito bom, né? É um time simples, jogador de cima, porém encaixou. O Eduardo Batista é o treinador com mais tempo nos clubes hoje no Brasil da primeira divisão. É, filho do Nelsinho, meu grande amigo Nelsinho, que jogou na Ponte Preta. Jogamos juntos na Ponte Preta. E a rede continua sacudindo no Brasileirão. O Santos derruba a Dilson Batista do Joinville com essa vitória de 2x0. Dois gols do Gabigol. Gabriel. E caiu também a turma que a Dilson Batista levou. Que a Dilson Batista levou a turminha do Joinville. Marcos Guilherme faz 1x0 no Atlético Paranaense lá na ressacada. Um golaço. Depois do gol do Prado foi o mais bonito da rodada. 1x1 o Rômulo. E depois Marcos Guilherme aos 44. É, exatamente, aos 44. E depois teve um pênalti a favor do Havaí, meu Ponte. O cara perdeu. É, o cara perdeu o pênalti. Marcelo Serino recebe de Guerreiro e faz 1x0 o Flamengo em cima do Goiás. E 100% com o Guerreiro jogando. Guerreiro em campo. Quatro jogos e quatro vitórias. É, quando ele não faz o gol ele dá um passo. Daqui a pouco tem mais gols que agora a classificação tá aí, ó. Vamos falar de coisa importante. Liderança. Entra fim de semana. Entra quarta-feira. Chuva, frio, calor aqui em BH. E o Galo na liderança do campeonato, Léo. Com um saldo de gols muito importante. Número de vitórias maior. Gols marcados. O Galo tá com uns bons números nessa tabela do campeonato. É uma pena que não tem classificação da Série B. Se tiver, vocês iam ver então a média. Aqui é só um time importante. O Corinthians conseguiu, empatou lá no Paraná. O Palmeiras vem se aproximando. O Palmeiras talvez seja o time mais perigoso nesse campeonato aí pro Atlético. É o time que a gente tem que vigiar. Porque o Marcelo Oliveira, que é um ótimo treinador, faz um bom trabalho lá. Sete vitórias em oito jogos. Muito bem. E o Palmeiras esse ano é o campeão brasileiro. O Marcelo Oliveira merecia um time grande. Já teve? Um time grande? É porque ele treinou lá no Atlético, né? Então você não quer dizer que seu time não é grande não, né? Ele dirigiu a base. Não, ele dirigiu. Dirigiu a base do Atlético. Ele dirigiu. Dirigiu a base do Atlético. Mas treinou só o Cruzeiro grande. Era treinador interino. Vira a página. Obrigado. E aí na zona de rebaixamento, Goiás, Vasco, Curitiba e Joinville. Se terminasse hoje o campeonato brasileiro, esses seriam os piores mesmo, né? Ou não? Eu acho que esses quatro são os piores mesmo. Ainda tem o Figueirense. O Santos não vai ficar nessa posição. É um bom time. E nós sabíamos que na parte de rebaixamento o Santos não cairia. O Santos é bom time. Mas o 10 terceiro ele também é um dos piores. 10 terceiro? É o 10 terceiro, né? Se ele fosse um dos melhores. Ele estava na primeira página. Ô, Léo, eu quero falar só de time importante. Eu quero saber do meu galo na liderança do campeonato. Apenas isso. Olha lá, ó. Atlético na liderança. Agora, Léo. O Atlético na liderança agora joga em casa. Pega Chapecoense fora. Pega o Goiás fora. É uma tabela para não perder mais nesse primeiro turno. Tem que fazer ponto agora. Agora é o seguinte. O Atlético está sem conexão de tramelar. Traz uma água para ele. Vai falar que eu sou o criado do apartamento aí? Eu estou lendo a prima dele. Deixa o sino aí. Poxa, eu ia tramelar. Brincadeira. Vai sair do G4. Vai sair daqui a pouco. Poxa, é um traílo desgraçado. O que é isso, parceiro? Você me deu a mão agora mesmo. O que é isso, parceiro? Abraçou? Não, não são nós dois. Não, nós abraçamos o G4. Eu preciso dos seis pontos. O Pedro já não ser campeão, porque não vai ser não. O que é isso que você já falou, filha dada? Não, você fica fora, você está lá embaixo. Não, claro, eu vou ficar fora mesmo. Não, é só a turma do G4 aqui, por favor. Só a turma do G4. Você está lá embaixo. A turma que briga para não cair. Eu estou brigando aqui. Não, não é. A briga em autoestilo. Aqui, ó. Aqui é do topo. Eu vou ser, eu vou ser. Senhor Jair, você está tão abusado que venceu e ainda derrubou o técnico do Boa. Olha, ô Nedo, você tem que pagar a gente, viu? Porque eu derrubei o seu técnico, você está empregado. Você não sai do Boa. Vamos ver como foi lá no Interferência. 1.612 pagantes. Olha aqui, já falei que nós não queremos com você, nós queremos pontos. E o jogo foi bom, senhor Jair? Excelente. Aí, 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 aí é que está. Ria aí, ó. Ria aí. Ria o quê? Jogo de segunda divisão, eu gosto, não. Ria aí. Seu time não faz isso, não. Claro que não. Não estou vendo nada, não, hein. Não joga no Ciclo. Olha lá. É o gol de hoje, aí. 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 É o gol de hoje. 3-2-0-9-8-001, vai ligando. É o gol de hoje. A saga adversária dormiu ali também, né, Marcação? Se dormiu, eu mudo acordar. Não interessa. Jair, o Boa é um adversário que sempre ofereceu alguns perigos e tal, mas sexta-feira ele foi. Oferecia. É, eu e Jair, a gente tem uma certa birra com o Boa pelo passado dele, de trocar de cidades, né, Jair? É, não, é, justamente. Nós vamos ser uma vez isso aqui, Jair, né? Depois dessa derrota, o técnico Boacir Júnior, que já teve passagem pelo América, caiu. O Nedo Xavier é o gol de novo, o técnico do América. Olha, esses irmãos que dirigem o Boa estão totalmente errados. O Boacir Júnior é um excelente treinador e vai trazer, retroceder, Nedo Xavier. Essa é a história de brincadeira. Eu estou com raiva desse Boa agora. Eu estou com raiva desse Boa. Você pode estar com raiva, mas o Nedo só trabalha no Boa. Pode voltar o jogo aí, gente. Agora, como eu... Vamos voltar o jogo. O jogo do América que interessa. O Boa pressionou, senhor Jair? É, rapaz. O seu Boa foi tranquilo e só deu o América no segundo tempo. Só deu o América. Esse chute aqui para fora, hein? É, não faz isso. Aí, aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E esse gol aí? O Zé, rapaz. Foi o gol perdido ou não teve jeito? Não, perdido. Foi perdido. Mas que jogo feio, hein? E o próximo adversário do América é o Paysandu, que é jogo para três pontos também, viu, Jair? É jogo feio. E aí, esse gol aí? Valeu ou não valeu? Jogo feio. Eu quero o Tchul. Ah, que golaço. Que golaço. É o goleiro que se joga em cima do Tchul. Para mim foi gol contra. Foi gol contra. Foi gol contra. Uma pressão do América. Impedido. O Wendel Contra está na súmula do árbitro Igor Júnior Benevenuto. E aí, estava impedido? Estava impedido. O Marcelo Lucas estava impedido, sim. Totalmente impedido. Caga uma análise ali, não, Jair? Não, análise nenhuma. A gente tem que fazer uma análise, você está doido. Está com problema. Agora, o volume de jogo do América na Série B, isso é o goleiro Andrei, que passou lá porque ele é muito ruim, tadinho. Ele é mascarado, literalmente. Não, e ele só jogou uma vez que a gente... Ah, isso, Jair. Jogou o Ricardo, tranquilo. Fazer bom o Ricardo daí. Agora, o América melhorou muito a criação nos últimos jogos. Não melhorou nos últimos jogos, não. O América começou o campeonato bem, está bem. Muito obrigado. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Aquele time... Você não, você não fala nada, não. Vai ter ninguém na mão. Você não tem direito. Classificação da Série B aqui para o Jair deitar e rolar para cima. Ah, aquilo que eu falei. Botafogo é o líder com 28 pontos. América 27 é o vice-líder. Náutico 27 também. O Vitória 26, compondo o G4. E o Boa vai aparecer em décimo no lugar. É uma pena. Eu acho que até o sétimo lugar da Série B está uma confusão. Pô, a diferença é mínima ali entre os pontos. Não, esse negócio é também a ata, a mesma coisa. Então, não tem problema, não. Deixa a gente aí. Nós não queremos ficar no primeiro, não. Entre os quatro aí, ó. Vai lá no primeiro, no segundo. No começo da rodada, nós estamos no terceiro. Tito Série B não vai nada. Acabou, acabou, nós chegamos no segundo. Tito Série B é igual mancha de banana na camisa branca. Não sai nunca. Quem está feliz da vida e concorrendo ao gol de ouro é o garoto Alisson. Alisson, é a emoção do primeiro gol com a camisa do América? Feliz, feliz demais, né? Primeiramente, agradecer, glorificar o nome do Senhor. E feliz por proporcionar essa alegria à minha filha, já que fazia um bom tempo que eu estava devendo um gol para ela. E agora, pude parabenizar ela com o gol para as minhas duas filhas. E agradecer a Deus pelo aportar, estar jogando como titular, estar ajudando a equipe com o gol. Agora, dois jogos difíceis fora de casa, quando a gente precisa somar pontos para se manter no G4. Tá, então, mais uma prata da casa, né, seu Jair? É isso aí. Olha, rapaz, o time na América está... Nós estamos de vida e pouco. Não tem... Seu secador, cara de bolacha. Olha aqui, só uma coisa que eu falava. Você achou ruim dessa camisa aqui. Você não gostou que eu vim com essa camisa. É, você veio com 100 camisas do Américo, do Orlando Cid. Mas, ô Rúzio, eu quero uma camisa com o Fernando Branco, que você me prometeu. Tá vendo? Estou levando bronca por causa de você. Você vai amantar a missão. Só te falar um negócio. Já aí, terceirizou a bronca. Como é que eu disse? Ele não teve coragem de falar. Ontem, muito bacana lá na ABB, a bancada democrática fazendo a festa lá, da Maravilha, Jair Bala, Vibrantinho. E na volta, ouvindo o presidente Gilvande Pinto Tavares falando sobre a derrota, sobre o momento cruzeirense, alguém perguntou, poxa, mas vai... Foi até o Arthur Moraes. Tem uma contratação de atacante da Série B. O Jair Bala deu um pulo no carro, pensando, já estão de olho no Richardson. E é o Richardson, eu ia falar isso aqui agora. Cruzeiro vai fazer proposta pelo Richardson. Pode fazer. Vai fazer proposta. E vai levar. Não vai levar ninguém no América agora, não. Pode até fazer, pode levar no final do ano. Certo? Pode ficar... Olha, em Paradimina aí, senhor Diego, pode ficar tranquilo que não vai não. Um abraço pro senhor. E você, Tiago, um abraço. O jogador que eles querem, pode ter certeza que é o jogador que eles não conseguem. Tem certeza. É, o Elis, vinga. Você só fica contratando desde cedo, rapaz. Desde cedo. Morumbi com 29.179 pagantes e um Cruzeiro decepcionante. Só um time entrou em campo. Não vi evolução nenhuma, como disseram Luxemburgo e Dr. Gilvante Pinho Tavares. Cruzeiro não conseguiu acertar uma bola no gol, a não ser uma do Ilha, que é uma defesa muito fácil. É muito pouco, é muito pouco um time da grandeza do Cruzeiro. É o São Paulo. São Paulo não jogou nada, São Paulo não jogou nada. E a gente pode falar assim, ninguém se destacou. Essa bola que eu falei do Ilha. Só teve esse chute? Só esse chute, teve mais nada. Teve mais nada. Aí o Michel Bastira e sobra pro Pato, uma grande defesa do Fábio. Eu acredito que tenha mais passe errado que passe certo nesse jogo. Foi falta, foi falta no nosso jogador. Mas é que ele passe esse tempo todo sem ninguém ali marcou. Aí ele vê o Charles, ele vê o... A pior disso tudo. Olha pra ver a nossa zaga, Leopoldo Siqueira. Nossa zaga. Paulo André e Manuel marcando bola, gente. Marcando bola. De novo. Parece um jogo bobo que o Galo contratou. Falta, falta. Se a sério foi falta? Falta, falta. Falta. Não bola. Independentemente de qualquer coisa, gente. Olha o Manuel. Olha o Paulo André. Olha tomar um gol. Parecendo um jogo bobo que o Galo contratou lá na cidade do Galo pra treinar goleiro. Todo mundo parado. E outra coisa. Aí a gente vai falar da defesa. O ataque não faz nada. Defesa tomar um gol, tudo bem. E o ataque? Não estava impedido não, viu, Léo? O time do Cruzeiro reclamou, mas não estava. Não, não estava impedido não. Isso aí é do Centurion, que joga nas costas do Fabrício. Que é uma grande defesa. O Marinho poderia ter batido, tentou jogar pro meio ali. O Fábio salvou o Cruzeiro mais uma vez, viu? Teve umas duas defesas ali que... Mais um milagre. O Mike já tinha entrado. O Mike e o Leandro Damião. O Leandro Damião entrou não sei pra quê. Pra quê? Não precisa, Leandro Damião. Grande defesa. Olha que cabeçada aí. Grande defesa, é. Quem jogou muito no fim de semana foi o Júlio Batista, teve um torneio de pôquer aí que ele participou do Neymar, jogou muito. Você tem que ler o espelho, porque tá no espelho aí, calma aí, garoto. Você tem que ler. A gente vai falar. Volta pro jogo, Sérgio. Vamos fazer uma chamada já, Sérgio. Vamos voltar aqui. Agora, aí começaram a explorar, Gabriel Xavier também é vinhentado. O Marcos Vinícius, deu pôr do esquerda, muito apavorado, carregando muita bola. Não jogou bem. Gostei do Mike ontem. Paulo André tirou essa bola, foi boa, mas a bola ia pra fora. Só que acontece o seguinte, ainda tá faltando a criação, o Cruzeiro ainda não consegue finalizar. Ô Fabrício, pelo amor de Deus, meu garoto, olha o que que você faz. Ah, um ótimo cruzamento. Ele só cruzou do lado errado. E depois teve essa falta. Aí quem tomou o amarelo. Tomou o amarelo, ele foi na dividida. Agora acontece o seguinte, o jogador do São Paulo também foi maldoso. O jogador do São Paulo pula com os dois pés por cima da bola. Exatamente. O Fabrício tá fora do próximo jogo. Tá, terceiro cartão amarelo. Aí acabou o jogo. Sétima derrota por 1 a 0. E oitava no primeiro turno ainda. São 15 jogos e 8 derrotas. É brincadeira. Não vi evolução, o Luxemburgo não melhorou em nada, em nada o time. E ó, agora não adianta pedir contratação nem nada, Leopoldo Esqueira. Não, não tem jeito. A janela está fechada. Vamos ver se tem explicação, vamos ver a repercussão dessa derrota aqui. É, o trabalho tá muito recente, né? Da nova comissão técnica. A gente tem certeza que, a partir de agosto agora, nessa virada de semestre, as coisas vão melhorar pro Cruzeiro. Tenho certeza. A equipe é boa, o plantel tá sendo recomposto de novo, os que estavam machucados estão voltando. Hoje, inclusive, nós já tivemos o Alisson no banco, não jogou por causa de contusão de jogador. Ele tem que fazer outras substituições do treinador. Mas vai melhorar, tenho certeza. Ninguém quer saber se é um projeto pra frente, se é pra trás, se fala isso, se fala aquilo. Mas aí começa a cobrar em cima do resultado e não quer enxergar um pouco a frente. Então, isso faz parte, essa cultura nossa do futebol não vai mudar. Nós estamos acostumados a isso aí. Eu venho falando constantemente que o Cruzeiro tá num momento de transição, de reposição, mas ninguém quer saber e o futebol também não quer saber. É assim que funciona. O futebol não permite que tenha isso aí. E o resultado tem que aparecer de imediato. Porque se fosse, assim, futebol de uma maneira mais equilibrada da parte... Por isso que agora tá muito mais impaciente, né? As pessoas estão muito mais impacientes, né? Sergipe, você tá impaciente? Não, não tô impaciente. Nós não queremos saber disso mesmo, não, Leopoldo Siqueira. Nós queremos evolução e não tá tendo evolução. Porque um time perder, tudo bem perder pro São Paulo. Agora apanhar sem reação... Cuidado pro meu pato. Cuidado, que não encosta no meu pato aqui. A família toda, nós só criamos. Esse é o projeto do pato. O projeto tava língua. O projeto do pato do prato. O projeto do pato. O que você acha do projeto do pato? Patim, lá no Mineirão, não tem pra você não, viu? Porque lá quem manda é meu galão. A espora lá, conta alto, meu filho. É esse time que você bate aí, esse time fraquinho que você bate. Vamos ver, Patim. Quarta-feira tem. E eu quero ver a sua reação, tá bom? Ai, meu Deus, que alegria esse cara. Você não arredou pra cá. Voltando, voltando ao raciocínio de Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo não está dando sequência. Não conseguiu colocar o time pra jogar. São sete derrotas. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é do Augusto, que tá aqui no Twitter, arroba Leopoldo Aé. Será que se o Marcelo Oliveira estivesse no Cruzeiro, o time estaria melhor? Pergunta do Augusto. Tédio Augusto. Leopoldo Siqueira, hoje, no momento, o Marcelo Oliveira é mais treinador do que o Vanderlei Luxemburgo. Só que chega uma hora que você precisa mudar também. E não deram, não deram sequência. Agora, não deram sequência pro Marcelo Oliveira. Agora você perde tempo também no Luxemburgo. Vão morrer abraçados. Luxemburgo, Gilvan, todo mundo aí. Cruzeiro não cai não, porque o Cruzeiro é grande e não é time de segunda divisão. Que nós estamos penando esse ano, estamos sim. Ele só precisa de mais 20 rodadas. Mais um time que tava aí na cola do Atlético, que é derrotado, Fael. 2x1, Chapecoense em cima do Fluminense. Léo, foi uma rodada muito boa pro Atlético. Os times que disputam na parte de cima da tabela com o Atlético tropeçaram. E o Fluminense caiu pra Chapecoense. O Galo ainda pega Chapecoense nesse estádio aí. Bruno Rangel fez os dois gols. O Edson havia empatado nesse chute aí, ó. E o Fluminense continua. Dois jogos depois da apresentação do Ronaldinho Gaúcho, duas derrotas. Teve um gol anulado aí do Marcos Júnior, que tem a dúvida. O juiz marcou o gol e depois o Bandeira anulou, né? E a Chapecoense sem o Camilo, o terror do Mineirão. Por outro lado, tem o time que tá na cola do Atlético, né? E aí você já viu, né? É time de São Paulo, Fael. É, essa é a minha preocupação, né? É o porco arrasando o bacalhau em pleno São Januário. O Eurico não teve nem paciência pra esperar o fim do jogo. Com 20 minutos, tava 3x0. E realmente arrebenta. Leandro Pereira, Dudu. O Palmeiras é outro time. Se você pegar o Palmeiras que o Atlético enfrentou na primeira rodada, e esse Palmeiras é um outro time. Vitor Bates, né? Fazendo... O Marcelo realmente fez esse time encaixar. Oferece muito... Olha só o gol que o Herrera perdeu. Dadá não perderia esse gol, nem... Dadá chutava daí. Nem driblar o goleiro, é driblar. Mas fazia, né? Mas esse aí é o retrato do Vasco. Aí teve o Caixa pra mais um. Vitor Ramos. Aí o Riasco, saudade? Tá sendo valorizado. O Cruzeiro ainda é detentor de seus direitos econômicos. Mas o gol do Herrera... Olha só. Jair. Golazo. Tô com saudade do Riasco. Foi golazo, né? Golazo. Driblou o goleiro. Driblou o goleiro. Ele é conhecido na Argentina como quase gol. É. Quase gol. Golazo que você torce contra o Vasco mesmo, né, Jaibá? Olha, apareceu no BID. Ronaldinho Gaúcho no Fluminense. Boa sorte. Classificação agora desses outros aqui que a gente viu. É, G4. Tá aí o Atlético, Corinthians, Palmeiras, esse esporte. Vira a página. Só pra gente conferir. O Goiás, Vasco, Coritiba. O Vasco tem salvação, seu Jair? Eu acho que não, viu? Agora, esse aí que nós jogamos praga... Joinville. Ou América. Ele derrubou a América no ano passado. Esse tal de Joinville. Você não tem mais jeito, dizia. Você tá amarrado. Perdeu até o título estadual, né? Perdeu tudo. Eles vão perder tudo. E eles perderam igual você. Perdeu no tapetão. No tapetão. E quem não perde no Horto? É o Galo, Léo. 16 mil e 56 pagantes. Léo, foi um público bom. Fim de mês, sábado à noite. Tava frio pra caramba. Um público bom. Mas agora no Mineirão, a torcida do Galo tem que esgotar os ingressos. Gostou do time, Rafael? Gostei, Léo. O placar foi muito mentiroso. Os dois times tiveram boas chances. O Vitor salvou de um lado. O Atlético teve chances. E como a retranca do Figueirense tava muito fechadinha, o Galo passou a arriscar de fora da área. Começou a chutar de fora da área. Os times do Atlético não faziam isso. E passaram a fazer agora. Arriscando bem de fora da área. Thiago Ribeiro, Giovani. O Juizão inverteu a falta ali, né? Eles chegaram a chance de gol? Não, o Argel montou um time retrancado aqui. Fizeram cera antes do gol. Não é retrancado, é precavido. É, muito precavido. Fizeram cera demais no primeiro tempo. O Vitor chegou até a ter uma pequena discussão ali com o Argel. Primeiro tempo muito igual, né, Jair? Cartão amarelo bem aplicado ali, né? Olha aí. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Aqui, ó. Isso aí não é o entendimento. Aqui embaixo. Aqui embaixo dava condição. É choradeira, Léo. De quem tá torcendo contra o Galo, que sabe que o Galo tá com um campeonato aí. Tá na ponta da tabela. Agora, Léo, o erro do Levi foi começar com o Dátulo. O Levi tem um critério de se o jogador está lesionado, ele espera um pouco na volta, volta aos poucos. E com o Dátulo ele não teve o mesmo critério. Voltou com o Dátulo logo de cara e não acertou. E olha que jogada inteligente do Marcos Martins. Ah, isso é burrice do jogador do Figueiredo. Ele tá pro gol, ele vê que o jogador do Figueiredo... Jair, é jogada de mestre ou não é, Jair? Ah, jogador... Olha, eu vou te contar esse pênalti aí. O jogador falou que o lateral direito foi inteligente. O Prato deslocou o goleiro. O volante foi burro. O Prato deslocou o goleiro. O cara vai entrar daquele jeito pra fazer o pênalti pra ele. O Prato deslocou o goleiro. E vale destacar que o Guilherme não entrou tão bem assim também. Errou bastante e mesmo assim foi muito melhor que o Dátulo. Até o colombiano, que eu não sou tão fã dele assim, entrou muito bem. Ele segura, amarra bem a bola. E esse é um baita jogador, viu? Os dois melhores centroavantes do Brasil hoje, um é o Prato e o outro é o Guerreiro. Guerreiro, tudo bem, né? Dois que estariam na seleção brasileira. Mas esse gordinho aí não é não. O melhor é o Prato e o Prato. O Prato e o Pato. É. Esse gordinho, isso aí não. O gordinho é o que fez dois gols e te eliminou da semifinal do Campeonato Mineiro. Ele tá bem gordinho, buchachudo. Fez você ficar em quarto lugar no Campeonato Mineiro com esse gordinho. Foi nada. Foi nada. E depois o Levi continuou, mudou, colocou o Carlos, o Cárdenas e o Guilherme. O Atlético continuou pressionando. O Figueirense no fim, ele até mandou muralha pra área. Tentou, confiou. Mas o importante é que 1x0, 4x0, 3 pontos, vale a mesma coisa na tabela. E o Galo agora vai encarar o São Paulo. Brigando pelo Toro. Pois é, você falou do Dátulo aí. Você é um ingrato. Ingrato. Eu sou. Nas palavras do próprio Dátulo para o Robson Leite lá no Orto, olha só. Como é que você sentiu esse momento do jogo? Ah, normal. O torcedor tem, por momentos tem variado durante o jogo, mas ele tem que entender que estou voltando a uma leção, que é difícil voltar depois de um mês quase fora do gramado. Mas eu vou tentar procurar ficar bem fisicamente para logo ficar bem e demonstrar para todas as pessoas que não gostam de mim. Eu vou demonstrar para tudo isso que eu vou jogar bem e ainda vou dar muita alegria para o torcedor. Você acha que tem torcedor que não gosta do futebol do Dátulo? É. Eu acho que isso demonstrou hoje, né? Porque as pessoas são ingratas, né? Porque eu sempre tentei dar o melhor para o Atlético, ganhei muito título e ainda vou continuar ganhando título aqui no Atlético. Então, me sinto um pouco mal, mas também tem pessoas que aplaudiram, que entenderam que o meu momento não é muito bom. E ainda que estou voltando a uma leção, é difícil voltar, mas eu sou muito forte. Eu vou repetir essa situação e novamente vou voltar com tudo. A torcida está errada porque vaiou o Dátulo e o Levi está errado porque escalou um jogador que estava voltando de lesão, como ele mesmo falou. E olha o prato, olha o prato, olha o prato.